Música Vamos lá? Como já vimos em outros vídeos, no Aegro todas as despesas são lançadas na aba Financeiro. Para os seguros de suas máquinas, iremos proceder da mesma forma. Vá até a aba Financeiro e clique no botão azul, localizado no canto inferior direito, Novo Lançamento. Na aba Nova Despesa, você deve adicionar a categoria Outros Custos de Máquina e a data de lançamento. Nesse caso, vamos criar um agrupador, Seguros de Máquinas. Feito isso, adicione uma descrição, o valor total e a forma de pagamento que você deseja incluir. Por último, vamos associar para qual safra irá essa despesa e qual a máquina. Em seguida, é só salvar. Vamos agora consultar para onde foi este custo? Vamos até a aba Safra, onde foi rateada essa despesa e clique em Custo Realizado, seguido da categoria Máquinas. Ao clicar, você vai procurar pela sua máquina e já estará o custo associado à sua máquina. Se você quiser saber a respeito dos pagamentos de seguros de máquinas feitos no ano, vá até a aba Financeiro e utilize os filtros para a busca. Pronto! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho